Olá pessoal, hoje vou mostrar para vocês o plafom Jabuticaba Mini com globo de vidro branco leitoso da Orbali, disponível na cor preta e na cor dourada. Esse plafom não acompanha a lâmpada, você vai precisar comprar a lâmpada G9. Só atenção que precisa ser a G9 de até 12 watts, porque se for maior que isso, depois não entra o globo de vidro. E é só encaixar ela ali no soquete e depois vir com o globo de vidro rosqueando. Esses são os componentes que vêm para você fazer a instalação. Essa é a parte que fica fixa no teto e os fios de energia. Lembrando sempre de desligar a rede elétrica antes de fazer a instalação e de preferência fazer com um profissional da área. Esse é o plafom preto já instalado no teto e esse é o plafom dourado também já instalado. Esse plafom pode ser usado em vários lugares, como no quarto, na sala, tanto em áreas internas como em áreas externas, porque por ele ser feito de alumínio com uma pintura resistente, ele não enferruja. O legal é que além de plafom, ele também pode ser usado como arandela, tanto em áreas internas como externas. É uma luminária versátil e bem sofisticada. E se você gostou, é só clicar no link abaixo para garantir já a sua. E não se esqueça de se inscrever no canal e seguir a gente nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos produtos, novidades e promoções. E aí